Olá, sou Mônica Silva, coordenadora de marketing da Amara M0 Brasil. Hoje estamos aqui no 13º Fórum em São Luís do Maranhão, falando um pouco do nosso rebrande que aconteceu no dia 4 de abril, onde a Amara hoje carrega o M0 em sua marca. Também temos agora estabelecido três divisões de negócios. Temos aí a parte de energias renováveis com solar, eólica e hidráulica, a parte de eletrificação, onde temos serviços de digitalização, telecom, mobilidade elétrica e a parte de serviços para transição energética, onde prestamos todo o serviço logístico para a cadeia brasileira, para a cadeia de serviços logísticos para grandes operadores. Nesse momento, convido vocês que ainda não conhecem o nosso novo portal, o appamarinzero.com.br, a se cadastrar. Você que é integrador da região de São Luís, vem conhecer a gente, realiza o cadastro e vem ser nosso parceiro na transição energética.